A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 A família é amigo do Galçadão. A família tem por objetivo incentivar a cultura, trazer eventos comemorativos, porque o lazer também faz parte da nossa vida, não é só trabalho. É aqui que a gente encontra os amigos, troca ideia, ouve uma boa música. Grupo Samba Mais está de parabéns, muito obrigado pela moral, Samba Mais. Quem quiser contratar o Grupo Samba Mais, é só chegar aqui no som. Nós estamos aqui com o cachê, baratice, falar que foi a manda da família Amigo do Galçadão. Então, voltando, gente. O Grupo Amigo do Galçadão tem vários projetos. Nós estamos agora formalizando uma ONG, uma organização não governamental, para nós também participarmos da vida política de Nova Iguaçu, da vida social, já estamos na vida cultural. Então, o intuito do Grupo Amigo do Galçadão não é só promover eventos. Lógico, eventos fazem parte? Claro que sim. Porque, para a nossa saúde, o lazer também faz parte. Não é só trabalho, não é só aborrecimento. Mas nós temos também uma implicação política. Hoje a política está na nossa vida, assim como nós respiramos. Porque, se o cara der uma assinatura num pedaço de papel, confisca nosso dinheiro, a gente fica desempregado. Enfim, a política hoje faz parte da nossa vida. Então, o Grupo Amigo do Galçadão também tem, e vai, está com um projeto político para 2012. Vocês ainda vão saber, a gente deve apoiar aí um candidato, ou então lançar um candidato que a família do Amigo do Galçadão confia, e que a gente quer que coloque em pauta os projetos que em benefício a família de Nova Iguaçu. Quero também agradecer a família Charme na Feira, que está conosco nesse projeto. Nós convidamos a família Charme na Feira. O que é a família Charme na Feira? É um grupo de malucos também, que começou a fazer, a promover o Charme, que é um movimento cultural que fez 30 anos esse ano. O Charme começou com o nosso Corelo, o homem que lançou o Charminho, e a coisa virou moda, virou mania. E completou 30 anos, já é trintão. Então, a família Charme na Feira, um bando de doidos comandados pelo mestre, Carlinho, Léo, Henrique, se eu fosse estar todos aqui, enfim. Esse grupo que está conosco aí, a galera que está lá no bar, né? A família Charme na Feira, a gente botou ele de castigo lá no bar. Então, eles lançaram lá na Feira de Areia Branca, a partir das 10 horas da manhã, que coisa de doido. É sol quente e hoje virou mania. Não é mais 10 horas da manhã. Agora, lá na Feira de Areia Branca, a partir das 16 horas, a família Charme na Feira promove um verdadeiro... A tarde é o que mesmo, hein? Happy Hour. É, famoso Happy Hour aos domingos, lá na Feira de Areia Branca. É só você chegar lá. Curiosamente, é do lado da Igreja Universal. Olha só, gente. O negócio, o bicho pega fogo lá todo domingo. Eu estou lá, vou à Feira, tomo uma cerveja, e, em seguida, vou lá curtir o Charme. Alô, careca, que eu apareci aqui no som. Então, gente, esse projeto nosso da família Amigo de Calçadão, assim como a família Charme na Feira, o intuito maior é nós promovermos a cidade de Nova Iguaçu e hoje, especialmente, hoje é dia do amigo. Todo mundo tem um amigo aqui. Todo mundo que veio trouxe um amigo. Todos vocês são meus amigos, à direta ou indiretamente. Então, eu agradeço a vocês de coração. E eu vou dar uma notazinha, uma homenagem que nós estamos fazendo, mas eu não quero tristeza, porque a pessoa não era triste. A pessoa era muito alegre, era meu amigo e amigo de muita gente que está aqui. Quem não era amigo de convivência com ele, mas o conhecia das entrevistas que ele dava, porque ele foi um exemplo de vida. Então, a família Amigo de Calçadão, principalmente a galera que está com essa camisa igual a minha, nós estamos fazendo uma homenagem a um amigo que se foi recentemente, que é o Marcel, nós estamos com o banner dele ali colado, à minha direita, do lado, Marcel, mais conhecido como Perna Elétrica. Que papai do céu abençoe ele. Eu não vou pedir minuto de silêncio, porque ele gostava de alegria, né? É só a gente lembrar. Quem não lembra do Marcel, Perna Elétrica, é só olhar o banner dele ali. A família dele está presente, muito obrigado aí, gente. Essa homenagem é humilde, mas é de coração. Arantes, faz favor, Arantes. Chega aí, doutor Arantes. E eu vou só pedir, doutor Arantes, para falar um pouquinho do Marcel, porque era uma pessoa muito especial. Obrigado, Augusto. Augusto, ela está com a voz legal, a voz está... Gente, o Augusto já falou tudo a respeito de amizade, e a amizade é isso aí mesmo. A gente tem que preservá-la. Nós temos a obrigação de, nesse dia, não esquecer dos amigos. Aconteceu o que aconteceu hoje, com todos nós, um ligando para o outro, passando e-mail, para que nós estivéssemos aqui agora, com toda essa energia. Pessoal, Aline, Aline, pede o pessoal para abrir um pouquinho aí, para aqueles que não viram, venham nesse painel aí, por favor. Estaria aqui agora com o Mosco, mas, infelizmente, no dia 6 de junho, desse ano, ele partiu, nos deixou. Estamos aqui hoje, lembrando do nosso amigo Maciel, que jamais deixarei de estar com o Jair, com o Mosco, e que era amigo durante o ano inteiro. Todos que o conheceram, assim o diz. gente, eu gostaria de trazer, chamar aqui a irmã dele. Aline, vem cá, Aline. Isso daqui, Aline. Ana Luísa, cadê você, Ana Luísa? Aqui, é a irmã, a irmã de sangue do nosso amigo, porque ele era nosso irmão, nasceu, fomos criados juntos, mas comigo não era de sangue, agora está aqui a irmã de sangue, está a sobrinha ali na frente, os amigos do bairro, os amigos que frequentavam a casa dele, mas está aqui Aline para representá-lo, e nós todos, lembrando do nosso amigo que partiu. Mas hoje não estamos mais tristes, resignados, hoje é saudade, já conseguimos falar sem descer lágrimas, é assim que tem que ser, é assim que o papai do céu faz, nos faz, e nos dá o tempo para que ele nos conforte. Quer falar alguma coisa? Quer? Eu agradeço a todos, continuemos muito amigos, porque é isso que ele sempre promoveu, sempre gostou, espero também ser mais uma amiga para vocês. Gente, obrigado Aline, obrigado doutor Arantes, valeu gente, tem que gostar, bate palma, porque o Maceira, show de bola. Lembrar vocês que amigo é coisa que a gente guarda do lado direito e do lado esquerdo do peito, tá? Aproveitar também para agradecer aquelas pessoas que ajudaram isso aí a acontecer, além da família Amigos do Calçadão, Família Charme na Feira, também nos ajudaram, me adeus a presentes, se você quiser algum presente é só comparecer lá, endereçozinho está aí no folder que a gente entregou, Expresso Digital que é do amigo Lopes que está aí presente, quem quiser fazer um cartaz, fazer banner, qualquer coisa, é só procurar, MC Cred, se você que está duro quer arrumar um dinheirinho, é só ir lá, crédito aprovado, é só falar com a amiga do Calçadão que está tudo certo, Biju Bijux, Bijuteria e folheada, é só você ir lá e você vai sair bonito, o Espaço Cultural Marcos, Espaço Cultural Marcos, é isso aí, também, você também vai lá e dá uma remodelada, uma remodelagem no seu visual, e lua de mel.